Música 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 Cuidando da doutrina e também dos nomes A porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu pecanho A porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu pecanho E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Música 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 Os negros das semelhas que formaram a testão Dá-me até que muda-me e seu irmão Os outros que odeiam ser mais calmo Me fiz do lado o seu abençoado A semelha de Deus no Brasil chegou Cuidando da doutrina e também dos nomes A porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu pecanho A porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu pecanho Música 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 Em cada cidade de nosso céu A semelha de Deus A semelha de Deus A semelha de Deus no Brasil chegou Cuidando da doutrina e também dos nomes A porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu pecanho A porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu pecanho Música Música